Olá, sou Adriana Gabriel, faço serviço social na UFPB, sou estagiária no Centro de Atenção Psicossocial David Capistrano e desenvolvo um projeto de reabilitação dos usuários de alco e outras drogas, criando formas de reinserção destes na sociedade. Tem mais, sou indígena pertencente ao povo potiguara da Paraíba. Posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou. Legenda Adriana Zanotto